Com a palavra o deputado Rubens Bueno, autor dos requerimentos 244-271. Vossa Excelência vai usar os 10 minutos de forma intercalada com a palavra, Vossa Excelência, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tratando-se aqui do que nós estamos ouvindo hoje e pelo que está acontecendo com a delação premiada, nós estamos diante de um caso talvez o mais escabroso da história da República Brasileira. E nós não chegamos ainda ao chefe da quadrilha. Nós não chegamos ao chefe da quadrilha. E vamos chegar. Vamos chegar. Vamos chegar porque isso foi montado no início do governo do presidente Lula, quando o senhor assumiu a direção da Petrobras. Quanto tantos outros montaram esta teia que envolveu a Petrobras e estão dilapidando ao longo do tempo um patrimônio de uma empresa símbolo para nós. Nós estamos falando aqui em nome de 80 mil profissionais que são respeitados pelo povo brasileiro, por 200 milhões de brasileiros. E a meia dúzia tomou conta e se apoderou, aparelhou esta empresa para dela tirar proveito. E é isso que nós queremos saber. E esta delação premiada que está acontecendo é algo que agora, graças à mesa, ao trabalho do presidente, nós estamos avançando para finalmente chegarmos lá. E vamos chegar. Vossa senhoria, aqui estão os dados, em fevereiro de 2008, criou-se em Montevidéu a empresa Joelmei, Sociedade Anônima. Em 28 de agosto, o advogado Marcelo Oliveira Mello recebeu uma procuração para representar e administrar essa empresa aqui no Brasil. O advogado Marcelo também foi sócio do escritório Tauil Scherker e Mello, parceiro do escritório Thompson e Knight, a mesma empresa responsável pela defesa da Petrobras no processo com a compra da refinaria de Passadena. Veja quanta coincidência, né? Vai se amarrando, amarrando e se chega lá. Vamos chegar lá. Aí pergunto a vossa senhora o seguinte, quer dizer, aliás, eu tenho, inclusive, aqui, tenho, inclusive, aqui a cópia do diário, o diário oficial do município do Rio de Janeiro, que mostra exatamente o endereço e o apartamento comprado naquele período. Então é importante saber que nós temos documentos aqui que comprovam isto. A pergunta é, como é que o senhor e sua família moravam no mesmo apartamento que uma empresa tinha ali o espaço? Era um quartinho do fundo, banheiro, como é que funcionava isso? Já que a informação que chega é que o escritório funcionou nesse período no apartamento que o senhor morava. Não, não, não. Essa informação está equivocada. Está equivocada. Está equivocada. Mas o que demonstra aqui é o endereço da empresa. O endereço da empresa registrado demonstra que é o mesmo endereço que o senhor morava. Mas eu não morava no mesmo endereço de uma empresa. Eu morava num apartamento. Sim, mas nesse apartamento é o endereço da empresa que está aqui no diário oficial do município do Rio de Janeiro. Sim, pode ser o endereço da empresa porque é a propriedade da empresa. É, são coincidências. Não, não, eu não acho que seja coincidência. O apartamento pertence à empresa, então. Mas a empresa funcionava lá e o senhor morava lá? Não, a empresa não funcionava lá. Ela tinha, bom, aí o senhor está... Bom, mas aí então vamos adiante, vamos adiante. Eu estou vendo que o senhor já está até sorrindo, mas é achado. Não, porque... Isso é bom, isso é bom. É uma ilação que não faz... Não, mas faz, faz. Está o endereço da empresa e o senhor morava lá. Como é que é ilação? Não, ilação no sentido que o fato do endereço da empresa ser lá, isso é uma questão de registro de endereço. Entendo que seja isso. É evidente que eu não morava... Então não é uma ilação. Os documentos estão aqui. Não, está bom, está bom. E aí, esse advogado, o senhor Marcelo, ele também foi quem tocou os negócios de Pasadena nos Estados Unidos. Aí eu pergunto, ele atuou em defesa da Petrobras lá naquele momento? Não, posso responder? Sim, é evidente. Não estou perguntando para o advogado, para o senhor. Não, o meu advogado está aqui. Está bem. Aliás, eu... Bom, eu tenho respondido sem... O meu advogado está só trazendo aqui alguns... Ele não está me orientando... Eu queria fazer esse esclarecimento. Eu não estou sendo orientado pelo meu advogado para responder. Eu estou respondendo diretamente as perguntas que o senhor está fazendo. Então, o Marcelo Melo, eu acabei de já... Já é a quarta vez que eu repito isso. Marcelo Melo foi advogado da área internacional da antiga Braspetro e saiu da companhia em 2003... O senhor tem conhecimento se ele advogou para a Astra Oil lá nesse episódio? Não, não tenho conhecimento. Mas o senhor me permitir responder... Mas é que eu estou com o tempo aqui... Mas o senhor pode dizer. O senhor me pergunta... Senão o advogado vem com aquele argumento do direito da defesa... Não, desculpe, deputado. Mas vamos lá, vamos lá. Não, eu não quero entrar... Por favor. Não, mas estou respondendo. Estou dizendo... O Marcelo Melo saiu da empresa e foi trabalhar por conta própria, eu não... Sim, o senhor falou. Então. Não, mas responda a pergunta. Mas qual pergunta, senhor? A pergunta que eu estou fazendo é se o senhor pode responder se ele atuava em defesa da Petrobras ou da Astra Oil nos Estados Unidos. Não, não. Ele não está... Não. Eu entendi, é que eu não tinha entendido a pergunta. E essa nova sede da Jomei no Brasil, que foi mudada aí para a Saquarema, o endereço, o que indica que é uma empresa fantasma. Veja só. O senhor morou no imóvel de uma empresa, que era o advogado que tocava, que era ligado, aí mudou para a Saquarema, que era um... Afinal, esse endereço que o senhor tem aqui, da Rua Nascimento Silva, esse apartamento pertence ao senhor ou uma outra empresa? Não, não pertence a mim. Ah, não? Não. Tanto que eu não moro mais lá, eu pagava aluguel lá, né, esse apartamento. O senhor tem como enviar os comprovantes do aluguel para a CPMI? No tempo que o senhor morou lá? Teria que levantar. Isso aí, não sei se eu tenho todos os comprovantes. Ah, não sei. Eu não sei, eu não sei. Nos últimos 12 meses, pelo menos. Nos últimos 12 meses. O senhor prestou, o senhor fez a declaração de imposto de renda, está tudo fácil. Tem que guardar por cinco anos? Ou não é isso que manda a lei? Sim. O senhor tem que guardar por cinco anos, o senhor tem como mandar os comprovantes do aluguel. Mas vamos adiante. Eu vi aqui uma declaração sua, vou ler, está entre aspas, aqui vou ler, declaração sua. Tenho essa satisfação, o senhor disse em dia 16 de abril de 2014, depoimento da Câmara. Tenho essa satisfação e esse orgulho de ter dirigido a companhia na área internacional, seguindo uma orientação estratégica e uma orientação do presidente Lula de Internacional da Petrobras. Pois bem. Seguindo isso que o senhor falou, aí eu pergunto, o senhor tinha poder sozinho para tomar a decisão e firmar um acordo de carta de intenções elaborada pela Astra Oil? Ou qualquer outra parte com relação à refinaria de Passadena? Não tinha, e tanto não tinha, que essa carta de intenções, também já falei sobre isso duas vezes, essa carta de intenções não tinha um caráter vinculante, por isso que não havia necessidade de aprovação. Depois que se fechou o acordo, essa negociação foi aprovada pela diretoria, que acompanhava o processo, e submetida à aprovação final do Conselho, que é quem tem o poder de decisão de aprovação de compra de ativos. Então eu não tenho, eu não tenho, já falei sobre isso, eu não tenho, eu não tinha, aliás, diretor nenhum pode fechar o negócio, as decisões, deputado, na Petrobras são colegiadas, tanto na diretoria como no Conselho. É, mas quando tem um aparelho, tanto faz ser colegiado, que o colegiado depois, ele simplesmente, ele referenda. Mas em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o ex-diretor da Petrobras, Hildo Sauer, disse que a presidente Dilma lhe usou como bode expiatório, na questão de Passadena, pois teria sido ela que deu prejuízo à Petrobras ao trabalhar contra a Revamp. Isso é verdade? Não, ela não trabalhou, vamos esclarecer. A Revamp era um projeto que fazia parte da estratégia da Petrobras de refinar petróleo pesado brasileiro no exterior. E quando foi aprovada a compra da participação da refinaria, fazia parte, foi apresentado desta forma ao Conselho, fazia parte integrante do projeto o Revamp para petróleo pesado. Com o decorrer, aí é importante essa mudança de cenário. Nós estamos falando de dois a três anos que foram fundamentais na mudança do cenário brasileiro de petróleo. Quando entra a aprovação da segunda fase, já estavam em pleno andamento os investimentos, já estavam em pleno andamento os investimentos do pré-sal. A Petrobras hoje concentra, já desde aquela época, todos os recursos para a construção, ou grande parte dos seus recursos para a exploração do pré-sal. Daí a decisão de não ir adiante na compra. Compra essa e também não investir na Revamp da refinaria. Porque esse é um valor alto e o retorno não equivale, o retorno desse investimento, dessa aplicação de 3 bilhões de dólares, que seria o custo da Revamp, tem um retorno muito maior se aplicado no pré-sal. Muito bem. E ainda disse o do Sauer, que foi diretor da Petrobras. Sim, foi meu colega. Foi seu colega. E reconhecidamente é um grande profissional. Sem dúvida. Ele disse ainda que o ex-presidente Lula permitiu que grupos de parlamentares se reunissem com diretores da Petrobras para obter ajuda. Ajuda, entre aspas. Que ajuda era essa? Existia... O senhor sabe me dizer, não? Não, não conheço. Não sabe dizer. E o Paulo Roberto da Costa seria a pessoa que mais ajudou Lula. É verdade isso? O senhor conclui, deputado Roberto? Sim, estou concluindo. Ah, desculpa. Não sei. Não sei porque não. Então, aí a opinião do Hildo, não posso... Aí tem que chamar o Hildo para responder sobre isso. É, então tá bom. Mas, senhor presidente, só para então fechar, dizer que nós estamos aqui diante de uma teia envolvendo uma quadrilha que se tomou conta da Petrobras, lamentavelmente.